Segundo a coluna de Léo Dias, a agenda de shows da doutora Deolane Bezerra já tem uma fila de 56 contratantes interessados, e publicou dizendo que ela é um fenômeno e não tem como negar. A influenciadora digital e advogada criminalista Deolane Bezerra, que está se lançando na carreira artística como DJ e cantora, fará sua primeira apresentação no dia 20 de novembro em São Paulo. E ao abrir a agenda de shows no início desta semana, já teve a procura de 56 empresários interessados na negociação. A fila de espera é grande, e o contratante precisa ter a quantia de 150 a 250 mil para levar o baile da doutora para sua cidade. Segundo os empresários de Deolane, o show conta com uma estrutura de um grande festival, com um palco enorme, fogos de artifício e efeitos especiais. E disseram, abre aspas, Queríamos mostrar para o Brasil a força que está essa mulher, mostrando que ela pode lotar uma festa, somente ela como atração, conta Leandro Zancheta. Vamos até Londres e Estados Unidos trazer alguns profissionais para nos ajudar a produzir o show. Esperem um grande espetáculo, emendou Estefano Bespalek. O primeiro show de Deolane, no dia 20 de novembro, será realizado no Varanda Estalhada. Os 5 mil ingressos foram esgotados em 5 dias de venda, faltando ainda um mês para o evento. Além de muitos famosos, imprensa e artistas convidados, a apresentação contará também com a participação de grandes nomes da música. E segundo ainda Léo Dias, Deolane Bezerra vai lançar em breve, ao lado das irmãs, um reality show. E disse que Deolane quer promover a atração, que envolverá uma competição e o grande vencedor vai faturar 50 mil reais. Os detalhes ainda estão mantidos em sigilo. Este será o segundo reality lançado pela advogada. Em agosto, ela e as irmãs estrearam As Doutoras, onde mostraram as suas rotinas de luxo e vivência entre familiares e amigos. Para saber mais, se inscreve no canal e ative as notificações. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do valor cobrado pela doutora Deolane Bezerra para realizar as suas apresentações? Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, deixando um forte abraço e até o próximo vídeo!